Oi gente, tudo bom? Eu sou a Samia e eu queria falar hoje de um tema que tem bombado nas redes sociais porque tem muitas pessoas que são ou muito adeptas ou muito contra que é o tema da escola sem partido que as escolas hoje elas são dominadas por uma ideologia que é doutrinadora de esquerda o que isso significa? que as crianças no ambiente escolar são submetidas a professores que são malvados e que fazem elas aprenderem obrigatoriamente temas relacionados à política bom, a gente sabe que infelizmente as escolas não são assim, muito pelo contrário as escolas de maneira geral elas não têm espaço pro debate não têm espaço pra que as crianças possam se expressar ter uma educação mais voltada pra reflexão e pra emancipação pra que elas se formem como indivíduos as escolas de maneira geral, especialmente as escolas particulares, elas formam os alunos não, é assim, as escolas particulares elas formam os alunos pra que eles passem no vestibular e as escolas públicas elas são relegadas à própria sorte então elas não recebem investimento, os professores são muito mal pagos elas têm uma estrutura muito antidemocrática e autoritária e não têm nenhum espaço pra criação, pra formulação, pra reflexão então essa ideia de que as escolas são ambientes de doutrinação é um completo absurdo são pessoas de fato que não têm menor conhecimento da realidade das escolas e que também não acompanham o debate que acontece nas universidades e na academia são pessoas na verdade que criaram um projeto com uma ideia bastante preconceituosa e sem nenhum fundamento pra que nas escolas aconteça aquilo que elas querem que aconteça o que isso significa? que nas escolas elas continuem como elas estão que elas não sejam um espaço pro contraditório e que não sejam um espaço de formação de indivíduos críticos e conscientes e eu acho que esse projeto bizarro chamado Escola Sem Partido que tem como grandes defensores seguras como Marisa Lobo, Sarah Winter, Bolsonaro, Silas Malafaia na verdade é uma ideia pra querer na verdade cortar qualquer possibilidade de mudança das escolas que é um processo que tá acontecendo a partir das últimas lutas que aconteceram então por exemplo aqui em São Paulo no final do ano passado vários alunos fizeram um negócio muito massa que foi a ocupação de várias escolas porque o governador ele queria fechar mais de 200 escolas mas aí os alunos não deixaram quieto eles fizeram ocupações e essas ocupações foram espaços maravilhosos de debates muito ricos então eles chamavam pessoas da cena artística, cultural, debates sobre sexualidade sobre os temas relativos ao movimento feminista, ao movimento LGBT faziam rodas de conversa os próprios alunos cuidavam do ambiente escolar então eles se dividiam em comissões de limpeza comissão de cozinha, comissão de segurança, comissão de programação eles criaram uma nova cultura porque nessas ocupações eles ficavam muito tempo dentro das escolas e precisavam rechear de vida e de conteúdo justamente em negação a essa ideia fechada que se tem do que é o ambiente escolar e de fato desde então tem crescido o movimento de secundaristas em todo o país então a gente vê a ocupação aqui em São Paulo mas também no Rio de Janeiro, no Ceará, no Rio Grande do Sul, em vários lugares e aí no meu ponto de vista esse projeto Escola Sem Partido tenta aparecer como uma reação na verdade a essa organização dos alunos no Brasil inteiro porque é muito amedrontador para quem tem uma ideia muito conservadora que é ter o domínio completo da educação você imaginar que meninos de 15, 16, 17 anos estão tomando a política com as próprias mãos estão fazendo as diretorias de escola recuar estão enfrentando a polícia sem medo nenhum ainda até as últimas consequências e estão fazendo governadores recuar como é o caso, por exemplo, do governador Alco que há muitos anos está no governo aqui no estado de São Paulo e que ninguém quase consegue arrancar nenhuma vitória desse cara eu, além da questão de junho de 2013 que a gente foi pra rua, que fez baixar a tarifa eu não me lembro de nenhum outro episódio que o movimento social tenha conseguido fazer o Alckmin recuar então eu acho que é a partir disso que esses caras querem inventar essa ideia de escola sem partido como se existisse de fato algum partido que estão mandando nas escolas de maneira geral eu acho que se existe algum partido na verdade é um partido muito reacionário é um partido que, por exemplo, rouba merenda e são esses mesmos caras que agora vem com esse projeto do escola sem partido que nos últimos anos se articularam pra tentar barrar o tema de gênero dos planos municipais de educação e também do plano nacional de educação e infelizmente eles conseguiram até porque eles criaram esse termo ideologia de gênero que é um negócio que não significa absolutamente nada mas que eles criaram justamente pra dar uma ideia de que é algo que os comunistas, comedores de criancinha estão querendo enfiar a goela abaixo na cabeça das crianças assim como agora eles vêm com essa ideia do escola sem partido pra também dominar os professores malvados que querem fazer as crianças se refletirem na verdade essa história de ideologia de gênero nada mais é do que um desejo que nós temos de que as crianças possam no ambiente escolar refletir sobre temas como machismo temas como LGBTfobia pra que as crianças aprendam a respeitar nos últimos tempos a gente vem debatendo muito sobre o tema da cultura do estupro por exemplo que significa que a sociedade ela é formada por diversas áreas que alimentam e reforçam a ideia de violência sexual contra a mulher e a escola ela tem um papel muito determinante nisso e é isso que significa a gente querer que tenha debate de gênero pra que os meninos aprendam a respeitar pra que as meninas aprendam a ser livres pra que todo mundo aprenda que ter orientação sexual identidade de gênero diferente da sua é normal que por isso você não pode bater nas outras pessoas enfim pra que a gente crie uma sociedade mais saudável com respeito aos direitos humanos uma sociedade em que todo mundo possa ser aquilo que ele quiser bom, essas mesmas pessoas elas criaram essa ideia da ideologia de gênero que é pra evitar que as escolas se tornem espaços pra construir uma sociedade melhor isso é um grande absurdo uma grande bobagem e agora eles estão tentando vir com essa história de escola sem partido que não diz respeito a nada e que na verdade é uma completa ignorância porque quer na verdade perseguir os professores que são exceção e que fazem os alunos refletirem eu acho que quer perseguir também os alunos que no último período tem se levantado e questionado as diretorias tem questionado o governador na verdade eu acho que eles morrem de medo dessa nova geração poder construir mudanças na sociedade questionar a ordem questionar o status quo e eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esse tema porque não só nas redes sociais mas eu acho que nas câmaras do Brasil inteiro esse assunto pode aparecer e é muito importante que a gente tenha argumentos pra saber combater essa proposta porque imagina se o Bolsonaro passa a ser o homem que dita aquilo que vai ser o conteúdo dentro da sala de aula e eu acho que a gente precisa se fortalecer muito debater muito com a sociedade pra gente garantir que as escolas não sejam um espaço ainda mais opressores e que tornem as crianças maquininhas de reprodução do sistema não, maquininha que eu posso dizer que torne as crianças cada vez mais alienadas que elas não reflitam que elas não saibam pensar pelas próprias pernas eu acho que a gente tá vivendo um processo muito bonito das crianças e dos adolescentes desabrocharem criarem uma nova cultura política e isso precisa ser cada dia mais estimulado porque a gente sabe que a velha política no Brasil já não representa mais ninguém e levou todo mundo a essa situação que a gente tá hoje então é cada vez mais necessário estimular que essas crianças debatam o que elas quiserem pra que a gente consiga construir uma sociedade diferente no futuro eu gostaria de pedir pra todo mundo se inscrever aqui no canal nesse link que vai aparecer aqui embaixo deixar algum comentário alguma crítica alguma sugestão qual que é a sua opinião sobre esse tema da escola sem partido da ideologia de gênero e também pedir pra você acompanhar as nossas outras redes sociais twitter facebook todos os meios pra que a gente consiga seguir em diálogo e pra que a gente consiga seguir em diálogo é isso valeu eu me confundi completamente